Hoje temos um marco histórico, não é apenas o capítulo que antecede o milésimo conto de One Piece, é também o último capítulo de três dígitos que vamos ver em nossas vidas. As coisas caminham para o fim, mas afinal, toda jornada começa e termina. E esse capítulo é um ode aos fãs, fornecendo respostas e teorias, mas deixando ainda algumas perguntas no ar, principalmente sobre a fruta de Kaido. Ele é um peixe que subiu uma cachoeira e virou um dragão? Afinal de contas, o que é esse fruto de Kaido e como ele realmente funciona? Mais ainda, poderia ser a antiga fruta de rocks, diz a back. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse, meus amiguzinhos? Ó, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo esse som? É o som de mil teorias morrendo. Oda é genial, que gênio esse autor. Que capítulo fantástico, enterrou diversas teorias, mas forneceu diversas respostas. Estou até arrepiado de falar aqui desse capítulo. Fenomenal. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, então assiste até o final, porque tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Principalmente as respostas que você busca sobre a fruta de Kaido. Mas antes de eu falar, é óbvio. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão galáctico, deixa o like. E agora com vocês, todos os segredos de Magi Kaido. Magi Kaido. Então bora lá. Nosso capítulo abre com um flashback, onde Ace foi para Onigashima ajudar crianças sequestradas que estavam presas no lugar. No entanto, Kaido e os executivos de alto escalão dos Piratas das Feras tinham saído da ilha naquele momento em uma expedição. E Ace acaba batendo em todos os piratas que encontrou até se deparar com Yamato, que revela que Kaido é seu pai. Vale o destaque que os piratas Spades chamam Yamato de filha de Kaido. Obviamente por não conhecerem quem estava na sua frente. Mas também por Yamato ainda não ter se apresentado como sendo Kozu que eu dei para eles. Mesmo assim, os Piratas das Feras chamam Yamato de Jovem Mestre já nesse período. Primeiro de tudo, precisamos estabelecer a linha temporal para ficar mais fácil para vocês se situarem em tudo. Esse encontro aconteceu há quatro anos atrás. Ou seja, dois anos antes da morte do Ace. Aqui ele ainda não fazia parte da tripulação do Barba Branca. Só repararem que ele ainda não tinha a sua tatuagem da Jolly Roger nas costas. E os piratas Spades ainda estão com ele. Grande detalhe que Oda não desenhou Deus Mestre o imediato do Ace da sua nuvem. O que mostra que Oro talvez não queira canonizar esse personagem. E a tripulação do Ace pede que ele pare porque já tinham conseguido recuperar todas as crianças que foram sequestradas. Mas Ace está irritado por achar alguém tão forte que nem mesmo é um capitão na sua frente. Então ele pretende lutar contra Yamato. E embora não tenha nenhuma obrigação de proteger a ilha, Yamato também está bastante entediado. Então diz que será oponente de Portigas de Ace. Certamente, para todo mundo que impressiona nesse capítulo é sem dúvidas o fim dele, a fruta de Kaido. E isto pode fazer você perder alguns detalhes interessantes se você for direto para o fim. Notem algo realmente obscuro acontecendo nesse ponto. Não foi a primeira vez que foi sugerido que crianças foram sequestradas no país. Deu ano. Vimos isso durante o flashback de Oden. Onde foi usado como uma alavanca para evitar o ataque do samurai. E onde Oden começou a dançar por 5 anos para evitar perder a vida de inocentes. A questão é o que Kaido fazia com estas crianças nesse ponto da história. Não tínhamos mais Oden. E Onigashima vivia tempos de conquistas e tempos de paz. Mesmo no jeito Kaido de ser. Pode ser que de alguma forma ele fornecia a Caesar às crianças The Punk Hazard. E o interessante é que a gigantificação era financiada por Big Mom. Talvez Kaido simplesmente estava pagando toda a produção de suas Smiles com escravos e crianças. E não só de Oden, pois seus territórios devem ser vastos por todo o novo mundo visto suas conexões com o próprio submundo. Mas voltando ao nosso confronto Ace percebe a algema de Yamato e diz a ele que os filhos não podem escolher os seus pais. Ace acrescenta que Yamato não pode deixar que eles amarrem o seu coração também. Yamato fica com raiva e acaba destruindo a estátua do dragão que era o marco da entrada de Onigashima. Tudo para mostrar que não se importava em quem era o seu pai. Tudo o que queria era ir para o mar e viver as suas aventuras. Sentir a verdadeira liberdade em navegar assim como Kozu Koden. Ace começa a gostar de seu oponente e então ele soca a estátua com seu punho de chamas e naquela noite Yamato e Ace amarraram todos os homens de Kaido e beberam sake um com o outro para firmar esta nova amizade. Yamato diz que vai deixar a ilha assim que puder tirar as suas algemas e em seguida pergunta a Ace se a nova geração de piratas fortes que estão surgindo em todo o mundo são realmente poderosos. Ace diz que há um Kaven alguma coisa que certamente é o Kaven Dish mas Yamato tinha escutado falar era de um tal The Kid do Salt Blue, Loud, North Blue e Beige do West Blue. Ace não se importa com nenhum deles e diz que o mais forte desses novatos será Sermão que partirá em breve para o mar e certamente vai trazer uma tempestade junto com ele. Yamato não quer mais ouvir falar de Luffy mas Ace manda ficar quieto e escutar o quanto for precisa a história do Sermão mais novo. Essa linha é muito interessante é por isso que é bom termos uma linha cronológica para esse capítulo. Ace Akin One já tinha navegado por pelo menos um ano e foi quando formou os Piratas Spades. Nos dias atuais Ace teria 22 anos mas morreu com 20 ou seja, dois anos depois desse encontro. Foi basicamente e nesse ponto que os super novatos começaram a fazer renome. Se você se pergunta por que o Ace citou Cavendish ao invés de qualquer outro pirata é por que Cavendish que nasceu como um príncipe de um reino acabou sendo expulso desse lugar por ser muito popular e foi forçado a viver com apenas 74 subordinados. E ele acabou entrando no Novo Mundo cerca de 3 anos atrás e foi onde ele fez o seu renome mas detalhe é que ele entrou no Novo Mundo o que significa que pode ter navegado pela Grand Line e feito uma boa recompensa infâmia há 5 ou 4 anos atrás pois não é especificado quando ele foi expulso mas para efeitos de linha temporal Cavendish já era pirata um ano antes de surgir os super novas lá em Shaboud e é por isso que ele odiava tanto os membros da pior geração porque eles roubaram a sua glória e o seu destaque. Então é por isso que Ace cita Cavendish nesse ponto mas é legal ver também Kid, Lau e Beige já causando seus problemas dois anos antes de Shaboud é nesse ponto que eles estão conseguindo as suas recompensas de 100 milhões afinal só foi considerado um super novato quem chegou no arquipélago de Shaboud com uma recompensa acima desse valor. Então para vocês se situarem 5 anos atrás Ace deixa sua vila 4 anos forma os piratas Spades e é nesse ponto que Ace está conversando com Yamato Kid, Lau e Beige já causavam problemas. 3 anos atrás Cavendish sai para o Novo Mundo e 2 anos atrás é quando Luffy sai para o mar mas o mais legal de tudo nesta conversa entre Yamato e Ace é sem dúvidas as algemas Ace não sabia utilizar o haki avançado nesse ponto ainda e é por isso que nem mesmo citou uma tentativa de retirar as algemas mostrando realmente que esse haki que o Luffy e o Rei utilizaram é algo raro e difícil de se aprender se lembrem que esse poder ainda vem depois do Ryuon ou o controle de fluxo. Mas de volta ao presente Yamato diz que apesar de ter sido ele que quebrou a estátua primeiro o Ace que assumiu toda a bronca toda a culpa deixando aquela marca como avisa a Kaido que um dia ele voltaria e um fato muito importante aqui Yamato diz que Kaido nunca se encontrou com o Ace ou seja aqui matamos a teoria de Kaido ir para Marineford por conta de Ace ele realmente mirava a guerra aliás Oda foi genial em tirar Kaido e os figurões deu ano nesse ponto todos nós sempre nos perguntávamos como diabos o Ace estava em One e não atacou Kaido vendo toda a destruição da ilha e bem ele o fez mas Kaido não estava em casa esse capítulo é muito explicativo para vários detalhes em aberto por fim Yamato revela a Momonosuke que Kaido é seu pai e essa cena do Momonosuke ficando completamente apavorada demais ainda mais por conta da Shinobu que se afasta rolando no chão mas por fim Momonosuke aceita tudo e pergunta porque Yamato mencionou Ace toda a sua história e agora finalizamos com Yamato dizendo que é porque ele era e eu tenho certeza que você chipador de casal vulgo beijador de travesseiro já está formando casal aí de Ace e Yamato mas essa menção que Yamato fez é explicado mais a frente e já vamos chegar lá mudamos para Otama ela fala Konami sobre como ela quer ser uma Akunoichi uma verdadeira ninja mantendo sua promessa feita Ace então ela escuta algo bastante estranho dito por Nami quando ela se refere a Ace como sendo o irmão mais velho do Luffy mas antes da garota assimilar qualquer informação temos um verdadeiro vislumbre do domo principal de Onigashima Queen diz a todo para pararem Marco a Fênix a qualquer custo e mesmo os piratas das feras não querendo fazer isso pois Marco acabou salvando eles eles por fim preferem seguir as ordens de Queen para não acabarem mortos Marco diz a Robin e Brooke para correrem para o topo do castelo ele então carrega Zoro e voa para o teto King e Queen tentam impedir se transformando com suas frutas e bloqueando o caminho fato curioso é que o Queen está com armas na sua boca e atira no Marco mas as balas não atingem porque diabos o Queen tem uma arma na sua boca ele é o melhor personagem do ano King diz a Marco que não adianta mais nada agora porque os samurais muito provavelmente já devem estar mortos lá no topo e agora depois que o Oro Sug for morto a guerra acabará mas Marco responde de forma épica incrível dizendo que se eles pensam que esta guerra vai acabar tão facilmente eles são muito ingênuos agora mesmo eles estão lutando contra toda a nova era esta cena é fantástica reforçando e muito que Zoro deve chegar com Luffy no topo da cúpula quem sabe já no capítulo 1000 pelo menos para deixarem eles cara a cara mas a grande sacada desta cena é a grande resposta e conexão da pergunta muito feita por nós porque Ace ao se juntar aos piratas do Barba Branca não contou sobre a morte de Oden e o que acontecia em um ano para o Barba Branco e claro porque o próprio Edward Newgate não veio ao resgate do país vale o destaque sempre para a linha temporal quando Ace se junta ao Barba Branca pelo menos 16 anos já haviam se passado da morte de Oden e é nesse ponto que Marco pensa em seus dias com os piratas do Barba Branca em um novo flashback onde já temos um Ace com sua tatuagem pedindo a Barba Branca para atacar Kaido já que ele tem uma promessa a cumprir com o país dos samurais Iso e Marco explicam que só souberam da morte de Kozuka nem anos depois de acontecer o que nos confirma que as informações não saem tão facilmente lá dentro de Oden e é por isso que ninguém surgiu nos 5 anos de dança ou mesmo no ataque de Oden eles simplesmente não ficaram sabendo de nada e depois disso eles falaram sobre sim atacar o país de Oden diversas vezes mas desistiram porque eles teriam muitas e muitas baixas se eles atacassem e esses sacrifícios e baixas seriam tanto os piratas de Edward seus filhos quanto de pessoas inocentes do país de Oden basta ver a guerra de Marineford o que sobrou da ilha Ace pede a Barba Branca para deixá-lo ir sozinho e acaba tomando uma surra do seu pai por pensar que pode derrotar um homem contra o qual o próprio Kozuka que Oden não conseguiu vencer mesmo assim Marco e Azul dizem a Ace que se Barba Branca der o sinal eles irão com Ace para o país de Oden aqui fica muito claro Barba Branca não permitiu Ace partir por conta ainda do seu poder Ace ainda precisava trilhar um longo caminho para ficar mais e mais poderoso o comparativo de poderes de Ace e Oden é muito interessante também mas temos que lembrar que ambos os personagens são prodígios e poderosos desde sempre mas a diferença é que Oden já era bem mais velho e encarou Kaido praticamente quando o samurai já estava no seu auge de força que ainda acabou até mesmo meio que nerfado pelos 5 anos parado que ele ficou simplesmente dançando se lembrem que Oden trocou golpes com Barba Branca jovem e fez isso com um sorriso no seu rosto e se nesse ponto nem mesmo o haki avançado sabia utilizar direito mas bem voltamos novamente para Nami e Otama onde a garota descobre que Ace era o irmão mais velho do Luffy fica completamente chocada mas o interessante mesmo nesta cena é o plano de Otama ao qual a Nami concorda eu certamente aposto que ao usar os Kibidangos contra o exército de Smiles não vejo outro plano brilhando mais do que esse mas se Otama ficou chocada por saber quem era o irmão mais velho do Luffy o Morosuke também ficou chocado por saber quem era o filho de Gold Roger Yamato diz que todos os piratas do mundo que existiam muito mais do que estrelas aquele que o Morosuke encontrou e trouxe para o ano foi o próprio Luffy e isto deve ser obra do destino afinal Luffy carrega um D em seu nome e pega o diário de Oden esta cena é curiosa Oda flertando com a vontade dos D surgindo no próximo capítulo talvez eu realmente espero que não é a minha opinião pois a jornada de Robin do Rio o Poneglyph na última ilha perde uma parte substancial do que a move a vontade dos D era para estar lá ao mesmo ponto que se Oda mostrar agora com Yamato e realmente estiver no diário de Oden também faz sentido pois o Roger contou ao Barba Branca o significado daquele nome eu gosto desta cena pois Yamato fala em destino e temos um destaque nesta palavra a vontade dos D parece ser algo ligado a um destino pronunciado a 800 anos Luffy faz uma jornada muito parecida com a de Roger quase uma repetição temos a espera de Joy Boy que pode ser o próprio Luffy uma encarnação enfim quando Yamato contou a história de Ace para Momo foi justamente pelo sobrenome D que ele carregava talvez Yamato conte sim para o Monosuke a vontade dos D mas não revele para nós assim como foi com Roger e Barba Branca mas vamos ao ápice desse capítulo ele ocorre exatamente no telhado de Onigashima temos Big Mon esperando por Luffy e os piratas do chapéu de palha do lado de Kaido Zeus e Prometheus comeram nuvens em fogo e agora estão de volta com 100% da sua força e para ser sincero eu não sei como vai se desenrolar essa luta no telhado temos dois monstros inteiros e nem sinal das bainhas vermelhas Big Mon diz a Kaido que ele pode matar quem quiser mas é bom ele deixar Nico Robin vivo e isto me dá vibrações ruins a Robin aliás mas uma pergunta muito feita pelos fãs porque os Yonkos não vão atrás de Nico Robin bem eles sempre tiveram a intenção mas achar alguém não é tão fácil na vastidão que é o mar se Robin acabar capturada teremos quase que uma repetição de Arabasta e Water 7 e eu não consigo pensar em como Oda vai desenvolver esta linha até porque com a próxima cena fica bem evidente que tenhamos uma segunda opção sobre algo que certamente vai acontecer na trama quando Kaido pergunta sobre a filha de Big Mom que é da raça dos três olhos e está na sua tripulação e se ela já consegue ler os poneglyphes com seu poder Big Mom diz que mal pode esperar para ver o verdadeiro despertar de Purim aqui podemos colocar um caos incrível se Barba Negra realmente raptar Purim lá em Rolling Cake que sem Big Mom e grande parte dos seus filhos fica desprotegida Barba Negra capturando Purim talvez comece a vincular os próprios chapéus de palha porque temos Sanji na jogada que tem um vínculo mais do que pessoal com a garota eu sabia que o poder dos três olhos ia aparecer e acho que vai ser em breve Big Mom pergunta onde Kaido pretende deixar a ilha e Kaido responde que vai deixá-la cair no topo do castelo o último símbolo do clã Kozuki e Big Mom pergunta se o Road Poliglif está naquele lugar Kaido responde questionando se não é um pouco rápido para ela revelar sua verdadeira intenção essa intenção está mais que óbvia que é algo relacionado a traição os dois prometeram se matar após acharem One Piece mas isto pode acabar explodindo antes mesmo desta jornada já que Onigashima caindo sobre o castelo creio que não vai acontecer esse fato pois além de várias mortes que causaria em Wano destruiria todo o mistério que tem dentro do próprio castelo os Poneglyphs e claro as bonecas Kokashi vários poderes podem evitar a queda da ilha nesse ponto um Borosuke tirando um poder de onde não tem talvez fugitore a sua fruta mas a que eu mais aposto com todas as forças é a chegada de Zunisha mas eis que Big Mom disse para não a menosprezar mesmo agora ela ainda o considera como um irmão mais novo e aqui mais um tiro e uma morte para as teorias de Kaido e Big Mom terem um filho por fim ela completa dizendo para ele se lembrar do dia em que os Rocks foram arruinados e que foi ela quem deu a Kaido a fruta Uou Onomi mítica ainda em God Valley esta é a dívida para toda uma vida que ele terá que pagar para sempre Kaido não se importa e diz que eles vão resolver isso quando por fim encontrarem One Piece vamos lá galera muita informação primeiro de tudo mais uma teoria que cai a dívida de Kaido e Big Mom não era um filho e nem mesmo um resgate lá em Punk Hazard era Big Mom dando a Kaido basicamente todo o poder que ele tem hoje e tem muita informação nesse diálogo que vem confundindo os fãs e mesmo fazendo eles ignorar alguns conceitos bem básicos do mundo do One Piece que eu já vou explicar para vocês mesmo assim eu ri bastante em como Oda é simplesmente um gênio em colocar a fruta de Kaido como a fruta do peixe Kaido é um dragão? é um ogro? é um oni? é um gigante maligno? um híbrido? não Kaido é o Magi Kaido vale destacar que na capa do capítulo 100 Sanji segura um peixe para lá de estranho nas suas mãos mas primeiro de tudo agora vocês entendem a apresentação de Kaido quando é dito que em terra ar ou mar sempre aposte no Kaido mas ok vamos falar um pouquinho realmente dessa genialidade do Oda e a sua escolha todo mundo conhece a lenda simples básica da carpa se tornar um dragão quando sobe a caixoeira ela é mais comum do que a história do Sassi e faz bastante sentido esse fruto do peixe aqui mas por que ele surpreende? porque todo mundo estava tão preso ao dragão e a forma humanoide de Kaido que a ideia de uma fruta de um peixe é completamente contra intuitiva simplesmente passou batido pela cabeça das pessoas e quem fez essa teoria em algum ponto a fez como forma de piada ou coisas jogadas ao vento só ligando carpa e dragão simplesmente as pessoas não levaram a sério esta subversão é brilhante por parte do Oda é simplesmente ele dizendo ok ninguém adivinhou essa então eu vou usar isso a fruta peixe é uma reviravolta incrível agora vamos a explicação dessa fruta porque Oda não utilizou a Ryu Ryu no Mi a fruta do dragão creio que por ele já ter colocado como parte inerente das frutas dos dinossauros e com a Oonomi a fruta do peixe levanta muito mais misticismo do poder do Kaido do que você ligar ele como uma vertente das frutas para os dinossauros agora vamos a um erro que eu notei em todas as mensagens que acabei recebendo esta semana e foram várias não aguento mais ver peixe na minha frente as pessoas simplesmente estão achando que Kaido era um peixe que subiu a cachoeira de Oano onde se tornou um dragão todo mundo certamente já recebeu algo sobre o peixe coi, namazú rio amarelo lendas da china e calma Kaido era um peixe que subiu uma cachoeira não definitivamente não ele passou por diversos infortunios provou sua coragem evoluiu de um Magicaido para um Guiarados no melhor estilo Pokémon também não vocês estão ignorando o básico do básico em uma pista toda a Kumonomi tem seu tipo e na segunda nomenclatura o seu modelo ou seja aqui temos a fruta do peixe modelo desconhecido para vocês entenderem de forma fácil de acordo com a mitologia o portão do dragão está localizado no topo de uma cachoeira que desce de uma montanha lendária muitas carpas nadam rio acima contra a forte correnteza desse rio mas poucas são capazes ou corajosas o suficiente para o salto final sobre a cachoeira se uma carpa dá o salto com sucesso ela se transforma em um dragão poderoso perfeito mas também tem uma outra mitologia e história que eu quero contar para vocês um dia um homem integrante de uma rica família teve uma vida repleta de luxo até os seus 29 anos de idade sua família não permitia que ele entrasse em contato com a vida fora do palácio e portanto desconhecia a miséria porém quando ele entrou em contato com a pobreza de grande parte da população e com o sofrimento humano resolveu mudar radicalmente sua vida saiu do palácio e começou a meditar até alcançar a iluminação e já perto do fim da sua vida alcançou o nirvana esta história que eu contei para vocês é do Buda vocês acham que o Sengoku passou por todo isso para se tornar o Buda ele comeu a fruta do humano e teve que meditar para virar o Daibutsu não a transformação é instantânea alguns estão assimilando a fruta do peixe com a metáfora que Oda colocou da subida da cachoeira Kaido foi a única carpa que escalou a cachoeira deu ano mas não confundam lendas com a Akuma no Mi Orochi tem a fruta da serpente e a Yamato no Orochi Marco tem a fruta do pássaro modelo Fênix Sengoku é só um usuário da fruta do humano modelo Buda então Kaido é um usuário da fruta do peixe e aí sim chegamos no seu modelo que pode ser qualquer um carpa Koi Namazu mas eu aposto no Hildim o dragão folclórico japonês a Kumanomi do peixe modelo Deus Dragão perfeito? claro que essa fruta deve dar propriedade para Kaido talvez respirar embaixo da água mas de forma alguma ele consegue se movimentar ou ter poder embaixo dela e é por isso que não ele não nadou em uma cachoeira para evoluir mesmo assim ele pode ter sido um peixe que mudou a forma para um dragão talvez sim a única fruta parecida com esse efeito é a fruta do Barão Tamago lá de Holy Cake uma coisa interessante desta lenda é o nome Portão do Dragão temos um portão de mesmo nome lá em Mary Juais então guardem esse nome essa info para uso futuro agora Big Mom dizendo que desta fruta em God Valley após a queda dos Rocks e que esta dívida é uma dívida para uma vida inteira deixa mistérios no ar primeiro que algo aconteceu para ela dar a Kaido esta fruta ainda em God Valley e segundo que curiosamente esse poder pode ter pertencido também ao próprio Rocks de Zebeck o que seria insano e faz total sentido visto que o fruto parece que surgiu nos desfechos finais de God Valley a não ser que tenhamos um personagem completamente novo que participou dessa luta porque Big Mom teria uma fruta que se transforma num dragão em God Valley então pode ser que seja a fruta do Zebeck ele morreu a fruta renasceu em algum lugar Big Mom achou e entregou para o Kaido a questão é Big Mom fez um investimento dando esta fruta para o Kaido e por isso que é uma grande dívida ou tem muito mais por trás desta história da dívida eu ainda acho que tem coisas para serem exploradas sim não acho que apenas lidar esse fruto seja realmente uma dívida para toda a vida mas é Big Mom ela é meio distorcida na questão das coisas enfim espero que vocês tenham curtido esse capítulo tanto que eu curti entendido que Kaido não é uma magicarpa que virou um dragão é apenas uma metáfora essa coisa da cachoeira pode ser que ele tenha sofrido uma evolução pode ser o despertar do seu fruto o Oda colocou o despertar do Zoans lá em Peudal de uma forma para lá de estranha pós time skip as coisas podem ter mudado talvez o despertar forneça sim uma nova transformação para Zoans aí meus amigos temos outro desfecho curioso para essa fruta mas não caiam nessa pegadinha de fruta do peixe subiu cachoeira nadando para virar um dragão é apenas uma metáfora que Oda colocou e inseriu perfeito? assim como Sengoku não comeu a fruta do humano e meditou por toda a sua vida para virar o Buda é um poder já inerente de transformação presente nos frutos lembre-se tipo de fruta modelo Kaido tem a fruta do peixe bem possivelmente modelo Deus Dragão tá bom? espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou deixa um like se você chegou até aqui meus amigos até suei aqui mais uma vez obrigado um salve especial para você até os próximos tá chegando o capítulo 1000 aliás hoje tem live à noite umas 7 horas espero vocês lá para a gente falar mais um pouquinho sobre esse capítulo 999 e a grande live que vai ter para o capítulo 1000 também então meus amigos valeu por assistirem fui e aí Obrigado.